Pessoal, a gente tá aqui pra fazer um vídeo. No vídeo de hoje eu vou andar de patins. Não vai ser na grama, tá? Vai ser na parte da frente ali do... da garagem... na garagem... pra eu andar de patins e... eu não vou com nenhuma proteção porque não tenho ainda. Então, é esperar que eu caia e bata a força no chão se eu for fazer alguma coisa louca ali na frente da garagem. Tá? Então, se eu andar normal, não vai ter problema nenhum. Agora, se eu inventar de fazer alguma coisa, aí, obviamente, eu vou cair com a força no chão. Então, eu vou testar aqui, vou testar. Eu tô aqui com esse suporte, que não é suporte, tá? Se você fazer esse... a gambiarra que tá com isso aqui vai... Então, eu vou ver se consigo pensar aqui na terra um suporte pra eu poder mostrar colocando patins pra vocês. Tá, já volto. Quem pensa aí que vê... Imagina que é um suporte de pé aqui, mas... Na verdade, é uma vassoura com uma meia enrolada numa piranha de cabelo, tá? Então, eu tô colocando isso ali em cima de um tijolo que tá com um buraco pra ficar parado aqui. E se inventar muito, esse estolar vai pro chão, obviamente. Então, eu vou ferrar pra... Vou mostrar meu patinho também, tá? Vou mostrar a caixa do patinho. Se você não tem diferença, né? Aqui, ó. O patinho que eu tô utilizando é este, tá? Então, eu ainda não sei, assim, fazer nada com ele diferente. Só sei andar normal mesmo. Só que esse que é o problema. Em vídeo, aí eu vou querer fazer algo diferente e aí eu vou cair capuça no chão. Eu tô sem equipamento de proteção. Então, pra combinar uma meia de uma e outra de outra, ninguém vai ver, não. Aqui, ó. O teu de oro vai patinar também. Então, vamos pôr aqui. Vou mostrar pra vocês depois de posto já o patinho. Prontinho, já coloquei o patinho, tá? Se eu mostrar aqui, também eu caio um tombo aqui. Deixa eu ver. Tá, tá? E eu já tô com essa roupa velha aqui mesmo. Já imagino que eu vou cair um tombo. Por que tentar segurar isso aqui vai ser meio difícil? Meu pai. Tentar gravar e ficar segurando esse negócio vai ser mó complicado, velho. Aí meu gato tá atrás e quer ver que eu caio aqui um tombo na frente. Calma aí, tá difícil aqui, ó. Quer ver que tá o celular no chão? Depois acaba graça. Ai meu pai. Tão medo, hein. Cara, não sei se eu tenho uma emenda e caiu de repente esse celular pro chão aqui. Coitado do celular. Com cuidado. Porque meu gato tá atrás também, ó. Tá ali. Então, ele pode vir do nada. Ele vai vir aqui uma hora. Calma aí, meu pai. Pensei que gravando é tão ruim, meu pai. Nossa, pensei que gravando eu não senti nem liberdade, porém. Tá, vamos ver se dá pra gravar de um jeito. Ai meu pai, eu vou cair num tombo. O que vocês vão ver? Eu vou tentar mudar ainda a câmera pra poder gravar melhor. Porque não tá aparecendo. De corpo aqui pra mostrar o patinho. É isso, tá pai. Eu, obviamente, ia cair um tombo porque eu já tava louca pra fazer algo. Pra tentar dar melhor, tá. E tinha meu gato ali. Também não tinha espaço pra gravar porque eu não tinha nenhum suporte. E o suporte que eu tinha feito não dava pra ficar captando tudo, né. É, então ficou bem complicado. E fui lá. Eu tentei abrir as pernas. Eu tava louca pra fazer aquela abertura de cruzamento das pernas na hora de patinar, né. Pra você patinar de forma, como se diz, como se estivesse andando, né. Enfim, essa hora quase caiu um tombo. Por fim. Viva ainda, eu queria ir lá. Não tinha muito o que fazer, né. Porque eu tava louca pra fazer algo diferente. Eu sabia que eu ia cair um tombo se eu tampasse, então eu fiquei lá tentando patinar. E também não dava pra mostrar muito pra vocês porque não tinha muito espaço, né. Então seria legal mostrar patinar num lugar mais aberto, né. E aí eu tava tentando, sei lá, tentar frear melhor. Pra garantir que eu aprendesse bem a frear e com patinhas, né. Andar de trás é mó difícil, né. Não saber andar de trás. E tem umas partes rústicas aí do cimento, então eles aconteceram de tropeçar. Eu tava tentando fazer exatamente isso, que era andar meio que de uma maneira elegante de patinhas. Que eu já vi bastante dessa maneira aí. Que é bem da hora, né. E era a coisa mais difícil do mundo. Então eu tava me apoiando na parede. Por sorte, eu não lembro se eu caí. Porque não tinha como gravar, mas no tempo que não ia aparecer o áudio. Tava eu lá tentando, né, fazer essa bendita... Não é bem uma manobra, é tentar, né, andar de patinhas de outra forma. E eu não sei se eu tô também andando errado, porque eu tenho muita mania de abrir a perna pra eu andar errado. Sempre acabo abrindo ela, mas aí acaba que eu não sei. Tava ali querendo aprender se ela freia bem ou fazer algo diferente, né. Só que, por causa do lugar, não dava pra gravar, ficou meio limitado. E também eu fiquei com medo de ficar parecendo uma tombo, que obviamente é elevado. Então, se eu fizer, eu tentei erguer o pé, enquanto eu tô chegando, né. Não deu muito certo, não. Vocês viram que eu sempre acabo abrindo o pé pro lado, né. Sempre eu vou virando o pé, ao invés de ir reto, não sei, eu não consigo de outra forma. Aí eu resolvi que eu ia pra tira normal, porque era o que dava no momento. Eu vou virar o pé. Vamos lá e eu tento de novo, porque eu vou sair outra vez, com certeza muito doido. Eu vi que ia parar o vídeo por aqui, porque eu não tinha muito o que fazer, mas eu vou fazer um outro vídeo, que eu vou botar mais ao ar livre aí, pra tentar mostrar pra vocês, não botar um ao ar livre, senão eu vou cair um baita tomba. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e depois disso ainda cair, tentando, enfim, até a próxima.